Música Olá, estamos começando a segunda parte do programa Pet na NET com o tema animais e espiritualidade. Melissa, uma coisa que a gente sempre questiona é por que os animais sofrem tanto? Parece que eles vieram ao mundo para sofrer tem hora, né? Infelizmente é muito comum a gente ver alguma coisa acontecendo com algum animal sofrendo. Uhum, esse assunto chama muita atenção, principalmente de quem ama os animais, é por que eles sofrem. E que sofrimento que a gente se refere? Por que um animal tem um câncer? Por que um animal às vezes é agredido por alguém, por outras pessoas? Por que um animal é abandonado, às vezes viveu a vida inteira com aquela família e de repente simplesmente ele é descartado? E isso causa sofrimento nesse ser em evolução, né? Pelo abandono, pela dor, pelo descuido ou pelas próprias doenças que vão surgindo ao longo do tempo. O que a espiritualidade nos fala a respeito disso, porque nos causa realmente sentimentos de comoção e de amor por eles, é que essa dor, na verdade, é uma dor evolução. Justamente como nós falamos anteriormente, por não ter o caráter subjetivo dos sentimentos, né? Do nosso psicológico em cima dessa dor, essa dor vai auxiliar esse animalzinho a evoluir o seu princípio inteligente. Então ele vai aprendendo com esses processos de sofrimento a encontrar novas formas de viver a vida, de se reequilibrar, de se proteger, de desenvolver a sua inteligência ao longo dos anos, né? E com isso eles vão aprendendo coisas novas e vão evoluindo enquanto seres em fase de evolução até chegar ao reino ominal. Então essas dores pelas quais eles passam, são processos para a sua própria evolução. Da mesma forma, Gabi, que a dor na nossa vida também é um processo de evolução. Quando a dor nos visita, nós deveríamos nos questionar por que essa dor está chegando até mim? O que foi que eu fiz de errado no passado? O que foi que eu preciso aprender ainda? Ou que eu não devo repetir, né? Para não sofrer. Com os animais é um pouco semelhante, só que como eles não têm um livre-arbítrio, eles não têm responsabilidade pelas vidas anteriores deles, ou pelos atos anteriores deles, né? Não existe o karma desses animais. Mas essa dor vai chegar até ele para auxiliá-lo no processo seu de evolução. Deus não permitiria que o animal sofresse, que passasse por dificuldades, se não fosse para o crescimento espiritual dele. Então, às vezes, o que acontece é que nós temos uma visão muito estreita, muito restrita do que é a dor. Nós sempre enxergamos a dor como algo ruim, enquanto, na verdade, a dor é um processo, é uma mestra, né? A gente fala dor mestra. Ela é uma mestra que nos ensina a progredir. Mas, além desse processo de progresso para os animais, de evolução para os animais através da dor, o que a gente gostaria de chamar a atenção é que a vida está nos proporcionando, naquele instante, uma oportunidade de nós minimizarmos essa dor. E aí, eu me pergunto, né, para mim, para você, para todos que estão nos acompanhando. O que nós fazemos quando nós encontramos um animalzinho em sofrimento? A gente passa, né, finge que não viu. Nós vamos ao encontro desse animalzinho e buscamos diminuir a dor dele, levar para um tratamento médico, se ele tiver um médico veterinário, se ele estiver precisando. Ou se nós verificarmos que ele está com fome, nós colocamos ali um pouquinho de ração, damos um alimento para minimizar a fome daquele animal. Ou se ele está abandonado, nós tentamos arrumar um lar temporário, uma adoção para esse animal. Então, a grande pergunta é, perante as dores que os animais muitas vezes passam, o que nós fazemos para mudar essa realidade? Porque não adianta a gente só ficar com pena. Temos que arregaçar as mangas e tentar mudar. Não adianta você usar no Facebook, tá? Resgatar o animal, gente. Eu sei que muitas vezes a pessoa, ah, não consegue, mas assim, se cada um conseguir ajudar, ao menos um único animal, eu falo que para nós, né, nós como seres vamos evoluir, porque, né, quando a gente faz o bem, o bem retorna. Então, assim, tentar ajudar mesmo, porque a gente vê que muitas das vezes aquele animal que sofreu, ele poderia estar vivo se ele tivesse sido recolhido muito antes. Então, muitas das vezes o animal chega num estado tão crítico, porque ninguém socorreu ele rápido. Demorou tanto para conseguir socorrê-lo, ou muita gente viu e às vezes largou para lá, e aí ele às vezes acaba morrendo por conta disso. E eu gostaria até de contar uma história, se você me permite, nesse sentido. Foi de um cachorrinho que nós resgatamos já tem uns dois, três meses, no bairro Valentim Prenasce. Uma pessoa me ligou num domingo, falando que tinha visto um cachorrinho atropelado, que estava com a orelha quase caída, sabe? E aí a gente foi lá tentar ver se conseguia achar o cachorrinho para tentar ajudá-lo. E depois de rodar bastante atrás desse cachorrinho, nós conseguimos encontrá-lo. Mas quando eu bati o olho no cachorro, eu falei, não foi atropelado, era bicheira. Na verdade, a bicheira, a gente sente o cheiro dela à distância. Então, na verdade, eu vi que ele estava com uma bicheira e realmente a orelha dele tinha um buraco muito grande na cabeça dele e a orelha dele estava muito caída realmente. E aí corremos atrás dele, andamos muito até conseguir pegar, porque ele fugia, ele estava com medo da gente. E até que ele entrou numa casa, eu falei, agora a gente consegue pegar. Ao entrar na casa, tinha uma moradora, uma casinha muito simplesinha, pessoas muito humildes. E aí eu entrei e a senhora perguntou o que eu estava fazendo lá. Ela falou, olha, o cachorrinho está doente, eu gostaria de saber se a senhora me autoriza a levar ele para um veterinário. E aí o que me entristeceu, Gabi, foi aquela senhora falar para mim assim, ah, mas ele já está nas últimas, não tem o que fazer. E eu falei com ela, falei, olha, não, tenho o que fazer sim, ele está com uma bicheira, mas tem como cuidar, tem como tratar, ele não vai morrer. E aí ela falou assim, ah, mas eu acho que ele está nas últimas, não adianta. Eu falei, mas a senhora me autoriza a levar ele, cuidar dele? Eu falei, não, pode levar. E aí a gente pegou o cachorrinho, o Felipe que nos atendeu, não era um fim de semana, um domingo, e foi curado, teve a bicheira tratada. E aí vem a parte boa da história. Uma pessoa, a gente fez uma campanha no Face para tentar uma adoção para ele, né? E uma pessoa no Facebook nos localizou, alguém indicou para alguém, que publicou para alguém, que chamou alguém no Facebook. E aí chegou até um rapaz do bairro que estava procurando por ele já há mais de uma semana, tentando resgatá-lo porque queria cuidar dele. E aí esse cachorrinho foi encaminhado para esse rapaz que cuidou e conseguiu a adoção dele depois. Então, às vezes a gente fala, o cachorrinho está ali, vai morrer, não tem o que fazer. Será? Será. Muitas vezes a gente pode fazer algo melhor por ele, né? Com certeza. Eu falo que enquanto ainda existirmos, né? Enquanto tem vida, ainda tem vida. Porque enquanto a gente, né? A gente não tentou tudo ainda, sabe? É verdade. Se tinha hora ou não, e aí que a gente vai tomar a decisão ou não deu tamás, isso que a gente já falou anteriormente. É verdade. E no caso dele, ele se recuperou totalmente, é um cachorro super saudável, né? E a gente vê que ele teve uma segunda oportunidade, uma segunda chance para ser feliz. Que todos nós possamos fazer isso na vida, pelo menos por um animalzinho que seja, né? Que a gente possa ajudar pelo menos um animalzinho que seja em algum momento da nossa vida. E às vezes não só que o animal esteja doente, tá? Uma coisa muito importante. Viu o caderninho no cio? Que tem aquele tanto de cachorro atrás. Pega aquela caderninha e leva para castrar, né? Você viu algum animal na rua que não está castrado? A gente fala assim, a gente pode fazer não só pelos doentes, mas também aqueles que podem gerar futuros filhotes que às vezes vão morrer na rua abandonados, vão morrer atropelados e vão morrer mesmo até de fome. Então a gente sempre pode estar ajudando, né? Com certeza. Um de cada um, a gente pode fazer tanto, né? Com certeza. E lembrando mais uma vez do frio. Você que tem um animal em casa, observe as condições que está o seu animalzinho. Às vezes o animal está no quintal e as pessoas às vezes esquecem que lá no quintal, sem o agasalho direito, sem o cobertor, ele vai sentir muito frio durante a noite. Então às vezes os protetores vão nas ruas tentar minimizar o sofrimento daqueles que estão nas ruas. Mas quantos animais que estão em quintais, que têm tutores, mas que estão passando frio, fome. Então vamos ficar alerta a isso. Nem no caso de maus tratos, denunciar os maus tratos para a polícia, 191, ou até para 180, que é uma denuncia, um disco, denúncia anônimo, né? Para que a gente busque melhorar as condições de vida desses animais. Em relação ao frio, de novo, você também pode ajudar. Você não precisa participar de um grupo para poder fazer alguma coisa. Faça você uma caixinha, coloque uma caixinha com uma coberta do lado da sua casa para algum animal que você sabe que mora naquele local. Se todo mundo fizer isso, aí de dia tira aquela caixinha e guarda, olha o tanto de animalzinho que a gente vai estar ajudando, né? Melisa, a gente também está falando essa questão de colocar a caixinha para o animal. Uma coisa também que às vezes deixa as pessoas um pouco indignadas, digamos assim, que alguns animais têm uma vida melhor até do que uma própria criança e animais que às vezes realmente estão sofrendo até demais. Por que dessa diferença? Então, Gabi, é muito por causa de nós próprios humanos, né? Que às vezes criamos tantas diferenças sociais dentro das nossas próprias relações, dentro da nossa própria espécie enquanto humanos, né? Nós vamos observar irmãos na África passando por dificuldades tão grandes, né? Morrendo literalmente de fome, mas não só lá na África distante, às vezes aqui do nosso lado, nosso vizinho, nosso... É uma pessoa num bairro mais distante ou numa cidade, numa região mais pobre, pessoas passando por muitas necessidades. Então, o que eu vejo dessa situação de uma forma geral é Deus nos dando a oportunidade de nós nos melhorarmos enquanto humanos. Porque do muito que nos sobra, muitas vezes, nós poderíamos dar o essencial àqueles que nada têm. E esse aqueles que nada têm, além de humanos, nós também enquadramos os animais, nossos irmãos menores. Se nós despendêssemos da nossa energia, da nossa vontade, dos bens materiais que nós temos, às vezes, nem em abundância, ou com um certo conforto, pelo menos, tirássemos um pouquinho desse nosso conforto em prol daqueles que têm menos, nós conseguiríamos ajudar todos os animais e todos os seres humanos. Uma questão interessante é, a Terra, o planeta Terra, ele tem condição de produzir todos os alimentos necessários para a manutenção da vida, da vida de todas as espécies e de todos os seres humanos, de uma forma muito satisfatória. O que, infelizmente, ainda impera entre nós é o orgulho e o egoísmo, que são as duas grandes chagas da humanidade e que impedem a nossa evolução. Quando nós formos menos orgulhosos de enxergar o outro como irmão e de enxergar os animais também como irmãos em fase de evolução, e quando nós vencermos o egoísmo de querermos tudo só para nós e nada para o outro, quando a gente partilhar verdadeiramente o pão, como é a proposta do Cristo, de nós partilharmos com os nossos irmãos, nós vamos viver num mundo com mais igualdade, com mais amor, com mais respeito, e não faltará nem pão, nem ração para ninguém. Merlice, a gente falou que os animais evoluem. Então, existe possibilidade de algum dia eles se tornarem humanos? Sim, com certeza, Gabi. A nossa origem é a mesma, nós fomos criados simples e ignorantes, então esse princípio inteligente vai evoluindo ao longo do tempo. E esse tempo que eu falo não é anos, décadas, eu estou falando de milhões, de bilhões de anos. Então, o planeta Terra está em evolução e nós, almas e espíritos, também estamos em constante evolução. Então, nós temos o princípio inteligente criado de uma forma muito simples, lá no reino mineral, apresentando os seus primeiros significados de vida, mas uma vida diferenciada, porque ainda está no reino mineral. E naquele momento, nós vamos ver que é iniciado ali o princípio da atração, que é o que reina no reino mineral, que é o que vai imperar no reino mineral. Depois, esse princípio inteligente vai migrar para os vegetais. E nos vegetais, ele vai aprender o quê? As sensações. Já viu que tem algumas plantas que elas seguem o sol, igual o geração, né? Elas seguem a direção do sol. Tem algumas plantas que se você tocar nas folhas, elas se fecham. Então, ali a gente começa a desenvolver as sensações. Depois, esse princípio inteligente caminha um tanto mais e chega no reino animal, que nós, homens, também fazemos parte, né? Mas ele vai chegar no reino animal e vai começar a desenvolver, nós tivemos, então, a atração, a sensação, e vamos começar a desenvolver os nossos instintos nos animais. O instinto da caça, o instinto da preservação da espécie, da apropriação. Esses instintos básicos que nós carregamos até hoje dentro de nós. Mas vai chegar no momento que ele vai ter já estagiado todos os processos ali de evolução que o reino animal lhe permite, e ele vai chegar, então, no reino ominal, por assim dizer, né? De nós, seres humanos, onde ele adquire a racionalidade. E com a razão, ele adquire o livre-arbítrio e a responsabilidade sobre todos os seus atos. Então, sim, o princípio inteligente, ou a alma, se a gente quiser assim dizer, que habita os animais, chegará um momento que habitará também um corpo humano, de acordo com o seu processo evolutivo. E eu trouxe aqui pra gente, como uma referência, dentro das obras básicas de Allan Kardec, um trechinho que está lá em Agênese, que os Espíritos falam pra gente assim, A alma dos animais segue uma lei progressiva como a alma humana. E que o princípio inteligente de que são dotados os animais, né? Finalmente, esses passarão um dia do reino animal para o reino ominal. Muitas vezes, até nós que somos Espíritas, a gente estuda as obras básicas, as obras de Allan Kardec, mas muitas vezes nós não nos atentamos a essas questões que falam dos animais. E nós vamos ver, tanto na Gênese, quanto no Livro dos Médiuns, mas principalmente no Livro dos Espíritos, várias referências sobre a evolução dos animais. E que são depois aprofundados em outras obras, que a gente vai trazer também a biografia aqui, para as pessoas poderem conhecer um pouco mais, e que vão poder aprofundar nesse estudo a respeito das almas dos animais. E Kardec, na Gênese, também lhe fala o seguinte, Todas as almas têm a mesma origem e são destinadas ao mesmo fim. Então, o nosso princípio foi idêntico, né? O nosso fim também será idêntico. Nós estamos um pouco mais à frente dos animais, porque nós temos mais tempo de criação, de caminhada, digamos assim, do que eles. Mas o nosso princípio foi o mesmo, e a nossa destinação, que é a felicidade, que é a perfeição relativa, também serão os mesmos. Então, todas as almas têm a mesma origem e são destinadas ao mesmo fim. A todos, o Supremo Senhor proporciona os mesmos meios de progresso, a mesma luz, com o mesmo amor. Então, a importância de nós amarmos esses pequenos, de nós auxiliarmos eles no processo evolutivo, porque, Gabi, a gente recebe um auxílio espiritual muito grande dos Espíritos superiores. Jesus está a olhar por nós, grandes Espíritos que passaram pela Terra estão a nos acompanhar, o nosso benfeitor espiritual está sempre a nos auxiliar, e então esses Espíritos superiores são para nós o que nós somos para os animais. Seria uma comparação nesse sentido. Por isso que nós precisamos guardá-los, protegê-los, cuidar deles com amor e carinho. Respeitáveis, né? Respeitáveis. Eu acho que isso é fundamental. Eu acho que ninguém é obrigado a gostar do cachorro, gostar de um gato, mas é obrigado a respeitá-lo, né? Então, se você vai ver, mas se você não gosta, deixa ele lá quietinho enquanto tempo, você não tem que ir lá chutar, você não tem que ir lá botar a água. Envenenar. Exatamente, né? A gente acontece com muitos casos de envenenamento, muita gente reclama, porque o gato veio aqui com o meu passarelo e você envenena o gato. Eu tive um cliente, né, que ele foi falar comigo um dia, ele tratou do cachorrinho dele, que estava muito ruinzinho e tudo, o cachorrinho melhorou, operou, não sei o que, estava ótimo. E ele falou, né, um bom dia, eu falei, a minha cachorrinha também morreu. Mas morreu de que? Envenenado. Mas quem envenenou? Ele, então, eu fui pôr veneno para os gatos, que estavam indo matar os meus passarelos, e a minha cachorra comeu. E aí eu falei com ele, falei, o tio saiu pela coatra, né? Então, assim, a gente faz e a gente paga. Não sei se vocês podem entender, né? A gente pode ter certeza disso. Que o mal que você faz no animal, com certeza ele conta para você. Justamente pelo obrigado que você tem de respeitá-lo, mas também tem o direito de deixar ele quente no canto dele, né? Você não precisa gostar, mas respeita, né? Com certeza. E essa questão do respeito, nós até ampliamos o respeito para toda a criação de Deus, né? Então, é o respeito a nós próprios, é o respeito aos outros seres humanos, né? Mas é o respeito também a toda a natureza, respeito aos animais, respeito às plantas, respeito ao planeta Terra, que é uma mãe, né? Nós temos aí a mãe natureza, que nos permite viver aqui na Terra, então nós precisamos melhorar esse nosso conceito e essa nossa prática de respeito para os nossos semelhantes, ampliando, né, para toda a criação divina. Melissa, outra coisa que às vezes gera muita dúvida, até mesmo muita crítica, é sobre a questão do vegetarianismo, né? Sobre até que ponto que a gente deve comer a carne, até que ponto que não deve comer, até onde quer mostrar, evolutivamente a gente precisa disso, não precisa da carne. É, realmente é uma questão complexa, que não dá para a gente responder em poucos minutos, ou que talvez a gente nem tenha o conhecimento necessário para responder uma questão tão delicada como essa. Então, eu vou te dizer de acordo com o que eu penso, com o que eu sinto, com o que eu já estudei a respeito. A questão, ela está muito voltada, Gabi, ao nosso processo evolutivo e às nossas necessidades. Se nós formos lembrar lá do período pré-histórico, do surgimento do homem na Terra, e nós estávamos lá, né, que nós passamos por esse processo evolutivo como um todo, então nós saímos à caça para caçar javalis, né, para caçar grandes animais, e ali nós utilizávamos daquela caça, daquela pele para a nossa proteção, para o nosso abrigo, né, e daquela carne para a nossa alimentação durante algum tempo. Então, nós éramos carnívoros, né, em proporções maiores, digamos assim. Depois a gente começou a cultivar mais os vegetais e ampliar a nossa alimentação para além da carne, também para os vegetais, para as frutas, né, a gente foi diversificando a nossa alimentação. A questão é, quanto de carne que hoje eu preciso, que eu necessito para a minha sobrevivência? A pessoa que vai almoçar e que coloca um pedaço de carne no seu prato, será que ela pode ser punida, ou será que ela pode ser, né, questionada sobre essa alimentação? O que a doutrina espírita vai nos falar é a respeito dos excessos. Se eu sinto que eu ainda preciso, que eu sinto falta, que meu organismo necessita daquela carne na minha refeição, desde que nós nos alimentemos de forma ponderada, sem excessos, eu entendo que não exista problema. O problema é quando nós resolvemos cometer todos os excessos para ir, né, numa churrascaria e num rodízio de carne, às vezes comer um quilo de carne, desnecessariamente. Então ali a gente já partiu para a gula, né, para a satisfação de desejos ali da alimentação, que não são necessários. Hoje nós temos vários alimentos que inclusive substituem a carne. E os nutricionistas, né, trabalham muito essa questão de vários vegetais que podem substituir a carne, que auxiliam na substituição, ou pelo menos na diminuição do consumo de carne. Inclusive existem pesquisas científicas hoje, muito avançadas, que falam que na verdade a carne acaba causando um mal para o organismo. Existem muitas correlações entre o consumo de carne vermelha e o desenvolvimento de cânceres, né. Então esses estudos estão sendo aprofundados e a humanidade vai caminhar de forma que a alimentação animal se torne um dia desnecessária. Hoje nós observamos que ela ainda está numa situação necessária. Contudo, o que eu sempre falo com as pessoas quando alguém me pergunta sobre isso é haja com a sua consciência. Não cometa excessos. Se você ainda precisa da alimentação da carne, tente reduzir um pouco, se você já tem essa consciência da proteção dos animais, então tente reduzir um pouco, tente substituir por outros alimentos, né. Mas haja de uma forma que você não vai causar nenhum sofrimento para você, psicológico, não, eu tenho que parar de comer carne, eu não posso comer carne e aquilo te causa um transtorno, uma ansiedade muito grande. Mas também que você não vá para um restaurante ou em casa fazer, né, consumir grandes quantidades de carne. Então é buscar o equilíbrio. O ideal nosso é nós vivermos de uma forma mais equilibrada. É um posicionamento que eu te coloco como meu, mas que eu vejo que seria uma forma da gente alcançar o meio termo. Nem muito para lá, nem muito para cá. E aos poucos a gente ir se libertando ou melhorando a nossa alimentação, substituindo às vezes a carne por outros produtos, né, por outros alimentos. É, o que eu hoje consigo fazer, porque eu tenho, né, eu falo que tem algumas pessoas que me questionam, mas você é protetora, você é veterinária, você come carne. Infelizmente eu como. Eu falo que o que eu consegui hoje é realmente diminuir, tipo, toda quarta-feira eu não como, né. E em dia de semana, se tem alguma massa, alguma outra coisa que não tem carne, eu também tento evitar. E geralmente quando eu como carne, eu como muito pouca. Eu nunca, né, nunca tive aquele hábito de ir para o churrasco comer aquela carne vermelha sangrando, nunca foi de mim. E algumas coisas eu evito. Igual aquele, um bife que é feito de um bezerro. Baby bife. É, o baby bife. Que eu realmente tenho muita dói, eu realmente não compro, é uma carne que eu nem compro. Foi grass, que é aquele do ganso, né, que é... Patente fígado de ganso. Patente fígado de ganso, que é uma coisa bem complicada. Então essas eu ainda consigo. Mas a carne do dia a dia, parece que eu sinto falta. E geralmente quando eu não como, eu tenho uma fome absurda, assim, né. Parece a gente... Por isso que eu falo aqui também, por isso que a gente tem essa coisa de comer carne. Porque ela sustenta mais mesmo, né. A gente pode comer em relação a uma massa, a carne acaba sustentando mais. Mas é uma cultura que realmente, eu tenho visto crescer demais, né. O vegetarianismo, até o próprio veganismo, né. Que não come nem os derivados de nada que seja de origem animal. E isso é muito legal, né. Eu acho muito bacana essa evolução. Mas isso eu acho importante você destacar. Muita gente quer ser, mas fica com a consciência pesada, porque não consegue. E eu falo que é um exemplo meu. Eu sempre falo assim, meu Deus, eu preciso parar, mas eu não consigo. E você se sente mal, né. Você chega no ponto que você consegue não ser. Eu não consigo, assim. Eu realmente ainda sou falha como ser humano, porque eu ainda não consigo, né. Então, sim, eu até te agradeço. Porque, assim, é uma coisa que a gente, às vezes, é bom outras pessoas ouvirem, porque eu tenho certeza que muita gente que é protetor, que luta pela causa, ainda não conseguiu parar de comer carne. É verdade. E existem até um sloganzinho, que é muito comum a gente achar no Facebook, né. Fala assim, se você protege uns, por que come outros, né. Esse é um slogan que a gente sempre vê das pessoas que são vegetarianas. E nós respeitamos, né. Devemos respeitar essa causa, porque realmente eles, pelo menos, estão abrindo os nossos olhos, né, para, olha, vamos pensar, pelo menos, sobre o assunto. Sim, existe uma briga muito grande, né, entre a pessoa que é vegetariana e a pessoa que é carnívora. Eu acho que todo mundo... Você é uma vegetariana, namora um carnívora, né. Então, assim, a gente tem que aprender a conviver. Então, assim, eu acho que isso é importante. Aquilo que a gente falou desde o início, é o respeito para o próximo sempre, né. Então, assim, se você não come, poxa, bacana, eu ainda chego lá. Mas aqueles que comem, né, a gente tem que respeitar. Porque, às vezes, muitas vezes, isso gera muita briga entre protetores, entre os vegetarianos. Então, assim, é legal destacar isso. Eu acho, assim, se você conseguir, diminuir no consumo, faz uma vez por semana, na sua casa, até para você testar, que é o que hoje em dia me acalenta um pouco. Eu estou tentando, eu falei assim, até falei que eu estou precisando de receitas novas, né, para eu começar a aumentar a quantidade de vezes por semana. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que testar em casa, sabe? Ficar mais um dia sem comer, até mesmo para o próprio. A gente fala assim, muita gente não sabe sobre o fundamento do vegetarianismo, né, que além dos animais, tem a questão de tanto desmatamento por conta disso, tem tanta coisa que vem por trás, né. Então, acho que todo mundo conseguir fazer um dia sem carne, eu acho que já é uma grande evolução para todo mundo, né. É, é verdade. Para você ter ideia, para a produção de um quilo de carne vermelha, né, são necessários 20 mil litros de água para todo o processo de produção deste um quilo de carne. E em tempos de escassez de água, como nós estamos vivendo no planeta, nós pensarmos em 20 mil litros de água para um almoço, né, ou para uma semana de almoço, que seja, é algo que a gente precisa realmente repensar. E convido a todos a pesquisarem um pouco sobre alguns alimentos que substituem a carne, mas sem deixar de nós termos aquele gostinho de carne no prato. Nós já temos no mercado, em Barbacena, inclusive, no mercado, nós temos produtos, empresas que vendem produtos que são bifes, de hambúrguer, mas não de carne, de soja. Nós temos, como se fosse um filé, né, de carne, mas não é de carne, é de soja. Nós vamos ter presunto defumado, opa! Tá com o senhor dizendo a mãe, né? Tava quietinha até agora, eu tenho que acordar, né? Mas nós vamos ter presuntos, Gabi, defumados, que não são de carne. Esse eu não conhecia. Presunto defumado, já experimentei, gostoso, porque às vezes a gente fala assim, ah, comida de vegetariano é horrível, não tem sabor. Mentira! Muito gostoso, presunto defumado, sem carne. E aí, tem várias opções que nós temos que dá pra substituir na culinária e do dia a dia, coisas práticas que a gente consegue substituir, mas sem perder o sabor do prato, né, tendo prazer em se alimentar, mas alimentar de uma forma saudável. Belice, e pra gente finalizar, esse bate-papo que foi tão gostoso, né? Você tem algumas obras que você pode indicar pra quem quiser aprofundar um pouquinho mais nesse assunto? Com certeza! Primeiro, agradeço a oportunidade, ainda mais pra gente trazer um assunto tão bacana a conhecimento do público, esse canal que tá sendo tão visualizado. Então, muito obrigada pela oportunidade dessa reflexão, né, de hoje. Bom, existem várias obras, Gabi, que falam sobre a questão dos animais na espiritualidade. vou citar algumas, mas existem várias outras, tá? A primeira que nós gostaríamos de indicar, na verdade, são vários livros do autor Marcel Benedetti, que é um veterinário, espírita, e ele publicou já várias obras. Então, nós gostaríamos de falar algumas delas. Indicamos, qual a sua dúvida para o tema A Espiritualidade dos Animais? É uma obra. Temos outro livro dele que é Todos os Animais Merecem o Céu. Um livro maravilhoso, inclusive, fala sobre as colônias espirituais que existem no plano espiritual para receber os animais. Outra obra, Errar é Humano, Perdoar é Canino. Lindo de se ler esse livro, recomendo também demais. Outra obra também do Marcel Benedetti, Meus Amigos Inteligentes. Vai falar bastante sobre a questão da inteligência, do desenvolvimento da inteligência nos animais. Outra obra, Todos os Animais são Nossos Irmãos. E vai falar muito dessa questão da nossa ligação com os animais e da nossa responsabilidade com eles. E o último, do Marcel Benedetti, Os Animais Conformam o Espiritismo. Então, vou fazer uma abordagem mais aprofundada da questão dos animais dentro da doutrina espírita. Mas indicamos ainda o Evangelho dos Animais, que é da ASAMA, uma instituição espírita com sede em São Paulo, que traz para nós esse livro, que reúne estudos e análises a respeito dos animais dentro das obras de Allan Kardec. Vale a pena a gente conhecê-lo. Melissa, muito obrigada por ter aceito o convite. Obrigada, Marielinha, que comportou muito bem. A dona Flora, a tia Júlia, vai ficar feliz, né? Ela ficou muito comportada. Muito. orgulhosa que, assim, né? Vocês viram de relance, porque ela não para. Mas muito obrigada. Eu acho, sim, que deu para esclarecer muita coisa. É um assunto que é muito grande. A gente tentou aprofundar, assim, né? Aprofundar, mas ao mesmo tempo não complicar demais para poder explicar. Eu espero que eu tenha que tirar muitas dúvidas de todo mundo. A gente, né, continua com aquele e-mail que vai aparecer na tela para vocês. Se tiver alguma dúvida mais aprofundada, ou quiser mais algum conhecimento, ou se precisar de indicação de alguma obra, mande para nós um e-mail. E o nosso programa de hoje fica por aqui. Até o próximo. Tchau! Espero que vocês tenham gostado do programa. Como vocês viram, a gente dividiu em duas partes para poder vocês aproveitarem todo o conteúdo, que foi muito bacana, foi um bate-papo muito gostoso, acabou se estendendo muito mais do que a gente pensava. E no próximo programa, a gente vai falar sobre as mordidinhas dos animais, aquelas mordidinhas que os animais, às vezes, dão na gente, que acabam machucando a gente um pouquinho. E a ansiedade e separação, que é quando a gente sai para trabalhar e acaba deixando o nosso animal sozinho em casa e ele sofre com isso, às vezes, começa a se lamber, começa a se automutilar e alguns outros problemas que essa ansiedade pode causar. Obrigada! Fiquem com Deus! E até o próximo. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto